É uma coisa que me atrapalha muito, tipo, se eu estiver ansiosa com alguma coisa Se eu estiver preocupada com alguma coisa, eu fico acordando toda hora, eu não descanso É muito ruim Muito obrigada Obrigada De tangra De tangra Peguei o quê? Rainica, peguei uma gripe muito forte Eita, é essa gripe que está rodando por aí? Estou mandando diária por aí Oi, Flávio Minha ansiedade Não, é 4% Tenho ansiedade Ah, duro de boa, acho que eu botei Duro de boa, não, eu também duro de boa Mas se eu estiver preocupada com alguma coisa, já é Eu fico acordando toda hora Mas o Estadito Olha só Já estou falando várias coisas sobre mim aqui na live Vocês prestem atenção É que quando eu fizer pergunta valendo premiação Vocês vão ter que responder Quem não souber vai ficar pra trás, hein Oi, Gustavito Seja bem-vindo Meu sonho é sagrado Cara, nossa, gente Mano, se eu estiver cansada Cara, eu sou muito assim Se eu estiver cansada Não fala nem comigo Não conversa comigo Se eu estiver cansada Eu não gosto de falar com ninguém Eu sou muito falante, né? É até estranho eu falar isso Porque vocês me veem falante Pra que era uma negativa Eu sou Mas, mano, se eu estiver muito, muito cansada Eu não gosto de ficar puxando a sua vida Eu não gosto de falar Eu não tenho paciência Eu gosto de ficar quietinha na minha até eu dormir Quando eu dormir, recarregar a bateria Aí eu acordo, ó 220 Fala, Gustavito Boa noite Como é que tu tá? Mas, caraca, quando eu tô cansada, minha irmã Eu gosto só de dormir Se eu perguntar qual é o teu nome, eu acerto Sabe nem meu nome do meio, cara Sabe nada sobre mim Cadê o avesso? O avesso tá prestando atenção nisso? Tá prestando atenção o avesso? Ei, gente, eu avesso nem tô aqui, ó E depois perde nas perguntas E não sabe o porquê Tá vendo aí? Isso dá uma raiva Também é assim Boa noite Eu gosto, cara Eu gosto de dormir Eu gosto de ninguém Atrapalhar o coração E se fazer um bicho Patrícia, eles viram aqui na louva Ui, a fera E aí, Flávio? Obrigada, Flávio Você é de onde? Oi, bolinha preta Você não tem nome, né? Mas seja bem-vindo Oi, amor Eu gosto de abrir Ei, vai com... Agora eu tô dormindo Odeio sem interromper Ah, eu também Gente, eu sou muito simples Não me interrumpi Não me pergunte Principalmente quando eu estou no trabalho Alguém que eu gosto? Tô bugueando e compreendo Peraí, gente, calma aí Que agora eu buguei Peraí, gente, agora eu buguei tudo Calma aí, calma aí, calma aí Ué, gente, eu li errado Eita, eu li totalmente Ah, tá Principalmente quando eu estou tirando uma sonha Quando eu trabalho Horário de almoço Eu escrevo português Mas aí tem algo Você fala o que? Português, espanhol, inglês Do speak in English Tu abres espanhol Só se me oferecerem comida Só se te oferecerem os tacos E se te oferecesse um estrogonofe de linguiça, crente? Você ia ficar chateado? Oi, David Tchau